Meditações Diárias Olá, eu sou o pastor Alberi Neumann e atuo na paróquia do ABCD em Santo André, São Paulo. Os dois textos bíblicos previstos como base para a meditação de hoje são de Deuteronômio, o capítulo 26, versículos 10 a 11 e de 1 Timóteo, o capítulo 6, versículos 17 a 18 Em Deuteronômio lemos Você se prostrará diante do Senhor seu Deus Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive E na primeira carta de Paulo a Timóteo lemos Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir Os dois textos bíblicos apontam para a confissão de fé em Deus e o que isso significa para as relações humanas especialmente para com as pessoas mais necessitadas ou vulneráveis A fé em Deus traz consigo a exigência do amor que se desdobra em ações de solidariedade, generosidade, doação e partilha Confessar Deus como Senhor, libertador e salvador tem desdobramentos éticos implica em ser sensível, empático com os problemas sociais e suas demandas Crer e amar são verbos inseparáveis Já dizia Martim Lutero Fé e amor perfazem a natureza da pessoa cristã A fé recebe, o amor dá A fé leva a pessoa a Deus O amor aproxima das demais Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus Através do amor, ela beneficia seus semelhantes No texto bíblico de Deuteronômio O povo de Israel é chamado a recordar a sua situação difícil no passado de escravidão no Egito e o que o Senhor fez por ele libertando-a E mais, a não esquecer da entrada em Canaã pela ajuda também de Deus Assim como ele foi ajudado O povo é chamado a ajudar quem mais precisa A ser sensível, humano e solidário especialmente na partilha com os estrangeiros os levitas, as viúvas e os órfãos No texto bíblico de 1 Timóteo semelhantemente Paulo conclama as pessoas ricas para servirem a Deus sendo generosas convida-as a demonstrarem a sua fé nele fazendo o bem sendo generosas em dar e prontas a repartir Nas várias tragédias ocorridas no mundo e no Brasil presenciamos constantemente o milagre da partilha Pessoas e grupos se mobilizaram para amenizar o sofrimento de quem perdeu tudo algo encantador Porém, nem sempre vemos essa organização e mobilização ao redor de questões como a de extrema pobreza na qual vivem milhões de pessoas ou de outras situações de injustiça ao nosso redor Em suma, os textos bíblicos das senhas diárias de hoje nos chamam a expressarmos a nossa fé em Deus na solidariedade na generosidade e na partilha Que Deus nos ajude Amém Meditações diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé A Bíblia para fortalecer a fé A Bíblia para fortalecer a fé